Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal do YouTube e hoje vai ser um vídeo mais diferenciado de tutorial. Se vocês gostarem de mais vídeos assim, eu posso pensar em trazer mais pelo canal. E bom, hoje o vídeo vai ser tutorial de como fazer historinha de Roblox. Muitas, muitas pessoas já me pediram pra fazer isso e eu sempre falei que ia fazer e acabava que eu esquecia, não fazia ou não tinha tempo. Então, já vou dizendo que eu já tentei fazer esse vídeo várias vezes, só que deu errado. Mas, hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês, finalmente, o famoso tutorial historinha de Roblox. Então, vamos lá. Bom, pra começar primeiro, eu gosto de começar no Pinterest pra poder pegar as skins de personagem. Tem gente que pega no Google, só que eu não sou muito fã de pegar no Google porque às vezes eu acho que a imagem fica com baixa qualidade. Enfim, agora a gente vai aqui nessa... Pra quem não sabe mexer no Pinterest, agora a gente vai nessa lupinha. E a gente vai procurar ideias. Agora a gente vai pesquisar aqui skin Roblox. E aí, se você quiser feminina ou masculina, no caso, boy ou girl, porque em inglês eu acho que aparece mais, você vê... Eu vou primeiro aqui pegar de menina e eu já tenho uma ideia de historinha de Roblox em mente pra gente fazer. Mas a gente pega dependendo do jeito que você quer essa historinha de Roblox. E aí aqui, eu pego dessa daqui. Tem gente que já gosta de agilizar o trabalho pegando tela verde, mas eu prefiro colocar tela verde porque tela verde tem menos opções de skin. Aí eu gosto de ter várias, entendeu? E agora a gente vai procurar umas aqui e vai salvar. Então, já volto com vocês enquanto eu achar. Pronto, gente. Já tô aqui. Já peguei aqui algumas femininas. Agora eu vou pegar aqui de menino. Deixa eu procurar, né? É porque acho que não tem menos opção. Aí a gente vai baixar em mar aqui, gente. Pronto, já peguei. Não foi tão difícil. Achei rapidão até. E agora a gente vai no IbisPente. A gente vai no IbisPente, clica aqui. Não liguem pra... Eu pudei pra cá porque lá em cima tem algumas coisas que eu não posso mostrar. Enfim. Que no caso que eu fico incomodada de mostrar. Agora a gente vai aqui pegar as fotos. E aí é só a gente fazer, ó. Repetir o mesmo processo com todas. Primeiro você vai aqui em cor. E é só ir pintar. Aí, pra ir ser mais rápido, eu uso a lata de tinta. Aí a gente vai clicando aqui. Óbvio que quanto não pinta tudo, eu dou uma cepa de nada, gente. Pra ficar mais fácil. Preciso de fazer. Não é muito difícil. Só que demora um pouco. É assim. Não é difícil, mas demora. Eu não acho difícil fazer história de Roblox. Mas talvez, pra quem tá começando agora, seja um pouco difícil sim. Mas pra eu que já faço há um bom tempo, não é difícil. Só que demora. Aí eu tiro o print. Não sei como é que salva. Mas não precisa. Eu gosto de fazer isso desse jeito. E agora é só fazer isso com todas as fotos. Que não é nada difícil, como eu falei. Pronto, gente. Depois da gente já ter salvado lá no Ibis Paint. Agora a gente vai em... A gente vai no TikTok. Agora a gente vai pesquisar slime. Mas slime comida também. Eu falo slime porque tem vários tipos de canal. Canal. Ou, meu Deus. Conta de slime pra gente pagar. Só que eu gosto de pesquisar slime comida. Porque é vídeo mais duro. Que dura mais. É mais fácil, entendeu? Enfim, galera. Agora a gente vai aqui. Eu vou... Eu vou tentar procurar um de baixo. Porque eu já peguei um ali separado. Aí eu vou pegar só mais um aqui pro vídeo, galera. Eu vou aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, bora lá. Pra eu procurar aqui. Então eu já volto com vocês quando eu pegar. Pronto, gente. Já voltei. Já escolhi uma aqui. Agora a gente vai nessa abinha de WhatsApp. E vai em copiar link. Depois disso, gente. A gente vai pesquisar aqui. Snipe check no Google. E vai em baixar vídeo do TikTok. É esse primeiro link. E pode, gente. Pode confiar. Que é 100% confiável. Por causa que... Muita gente já usou isso. Eu uso isso pra toda a minha história. Enchou o blog pra salvar. Então não é tão difícil. É, gente. Que que é isso, gente? Enfim. Não vou dizer nada. Ah, do Boticário. Tá. Beleza. A gente vai em download aqui. Não observem a propaganda que essa coisa toda a gente tem. A gente vai aqui pular o anúncio. E pronto, galera. Já salvou. Download concluído. Já foi pra galeria. E agora a gente vai abrir aqui no CapCut. E vai fazer. Peraí. Ave Maria. Pera. Tá travado. Agora a gente vai no CapCut. E vai já montar tudo. Colocar o que a gente já fez. Pra ignorar. Aqui. Peraí que eu ignorei o aviso. Agora vamos lá. Aí eu já peguei um aqui. E pronto, gente. Já tá bom, né? Já tá bom de ver minha galeria. E agora a gente... A gente foi aqui. Ó. Vai ficar assim, mais ou menos. Ai, gente. Achei muito bonitinho esse vídeo. Eu acho... Eu me apego ao vídeo de slime. Eu acho bonitinho. Enfim, galera. Agora a gente vai em fotos. E já bora lá. Já vamos pegando os prints aqui. E... É... Agora é só cortar. Pra quem nunca mexeu no CapCut, gente. Eu não vou poder fazer um tutorial muito específico. Então eu acho melhor só observar. Porque se fizer um tutorial vai demorar muito. E vai demorar pro vídeo, sabe? Lembrando que eu vou postar esse vídeo antes da historinha de Roblox. Ou seja, a historinha de Roblox provavelmente vai sair amanhã, galera. Mas o vídeo vai sair hoje. Hoje. Eu acho que, ó. Eu tô fazendo agora o quê? Umas três da tarde. Eu acho que vai sair de noite esse vídeo. Enfim... Coisas, né? Vai demorar um pouco, mas... Vai sair ainda. E a historinha de Roblox vai sair amanhã. Eu já sei mais ou menos como vai ser. Tirei... Eu tirei da minha cabeça? Não. Não. Eu acho que eu já vi. Tem umas historinhas que eu realmente... Eu tô lá de boa e eu penso... Nossa! Uma historinha de Roblox que vai revolucionar o mundo. Assim... Aquela lá do Cupido... Já viram aquela história... Agora vamos conversar aqui. Já viram aquela história do Cupido no meu canal? Então... Essa história do Cupido foi muito aleatória que eu pensei nela. Eu tava, tipo, de boa até que vem na minha cabeça. Nossa! E se eu fizer uma historinha de Cupido? Vai revolucionar o mundo. Eu tava pensando que a história de Cupido sai em janeiro. Eu tava pensando desde dezembro aquela história de Cupido. Eu falei... Olha, eu não vou fazer ainda porque... Por causa que... Tá em dezembro, natal. Se eu colocar uma história de Cupido no meio de dezembro da minha história de natal... Todo mundo vai achar muito estranho. Aí eu esperei aguardar até janeiro. E fiz a historinha. E deu certo, galera. Eu não sei quantas visualizações tá agora. Mas eu sei que deu bastante certo. Enfim, galera. Agora a gente vai dar uma passada aqui. Porque eu quero ensinar vocês a digitar. Primeiro a gente vai aqui tirar essa tela verde, né? Que tem gente que faz história em Jablox. E não tira a tela verde. Faz assim, sabe? Aí vai lá o povo conversando. Oi, tudo bem com você? Aí vai lá o povo conversando. Tipo... Olha aqui, ó. Foi engraçado falando tudo bem. Não fiz nada. Oi, tudo bem, amiga? Oi. Não, gente. Bora que agora eu vou ensinar. Vou ajudar vocês aqui. Primeiro vocês clicam no personagem. Vocês vão em... Remover o plano de fundo. Vai em como aqui. E agora é só clicar na tela verde. Pronto, gente. Não é muito difícil. Aí você coloca uma sombra, uma colher. A causa fica meio travada, meio bugada. Aí agora a gente vai fazer... O que eu quero fazer... Que é uma historinha. Será que eu dou spoiler pra vocês? Eu acho que eu não vou dar, não. Mas eu acho que vocês vão te dar pela fala dela. Agora a gente vai colocar aqui a fala dela. Deixa eu pensar na fala dela bem aqui, porque eu demoro um pouco pra pensar, galera. Pronto, gente. Já pensei. Espero ser... Xerife. É xerife? Não acho que não é assim, não. Espera, gente. Como é que você se chama xerife? Tá, galera. Dei uma piscada ali e parece que é assim mesmo. Agora a gente vai aqui. E eu gosto de colocar alguma fonte. Aí eu vou em inglês, porque tem mais... Mais variedades. Aí a gente vai aqui, né? Tudo bonitinho, bem maravilhoso. Acho que eu vou colocar essa aqui. Será que eu coloco? Ou essa? Ou eu coloco aqui mesmo e coloco? Acho que eu vou colocar aqui mesmo e coloco no céu. Ai, gente. Ficou muito fofinha. Ela tá... Ah, gente. Ficou bonitinho. Eu acho que... Tipo, acho que... Ah. Eu gosto de fazer história em dia blog, sendo uma dica pra vocês. Algo que chame a atenção. Ficou fofo. Eu achei bonito. E é... Enfim. Aí eu vou colocar. Aí eu vou colocar aqui. Espero que vocês cheguem. Acho que vocês já entenderam a ideia. Agora eu quero ensinar vocês a fazer as falas. Que você vai clicar em conversão de texto em fala. Aí, peraí. Agora a gente vai clicar aqui. E eu coloco em português, obviamente. Que tem Ana, masculino, Lucas, Júlia, feminina, criança fofa, mulher doce, mulher dinâmica e masculina 2. E pra ela... Deixa eu ver qual que eu coloco. Acho que eu vou colocar feminina. Aí esperar, né? A voz dela. Dá uma aqui. Ai, deixa eu baixar esse aqui. Esse ativar aqui. Espero ser xerife. Pronto, gente. Eu acho que ficou bom. E eu acho que isso foi um tutorial. Bem tutorializado, né? Eu espero que sim. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.